Seja bem-vindo à resolução da questão 10 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Sou o professor Tiago e vou te ajudar com a resolução. Questão 10 da Banca Fundatec. Em uma academia, 230 alunos foram entrevistados sobre o uso de suplementos. A pesquisa indagava sobre o uso de energéticos e proteínas. Os dados coletados foram os seguintes. 185 fazem uso de energéticos, 173 fazem uso de proteínas e 24 não utilizam suplementação. Quantos alunos utilizam energéticos e proteínas ao mesmo tempo? Letra A, 128. Letra B, 152. Letra C, 164. Letra D, 181. Ou letra E, 206. Então, nós temos aqui dois conjuntos. O dos alunos que utilizam energéticos, que contém 185 alunos. E o dos alunos que usam proteína, 173. Como a questão pergunta quantos alunos utilizam energéticos e proteínas, então, ele está garantindo que tem gente aqui na região de intersecção. Temos também uma quantidade que não utiliza nenhum dos dois, que eu vou representar por ele, são 24. O total aqui dá 230. Então, nessa região aqui, esse conjunto tem 230 alunos. Só que desses 230, a gente já vai reduzir aqui 24. 24 não fazem uso de energéticos nem de proteínas. Então, aqui nessa região, que é a região de interesse, nós temos 206. Mais 206 é o total. E nós queremos essa região aqui, que eu vou chamar de X. Nesse caso, a gente vai usar a seguinte equação. Número de elementos da união entre dois conjuntos. Então, o número de elementos da união entre esses dois conjuntos, energético e proteína, vai ser o número de elementos do conjunto de energético, mais o número de elementos do conjunto aqui que utiliza proteínas, menos o número de elementos da intersecção entre os dois. A gente pode fazer utilizando essa equação direto, ou a gente pode pensar no problema também da seguinte forma. Se eu somar esses dois valores, que é justamente essa soma aqui, a gente vai ver que passa de 206. E não tem como ter aparecido mais gente. Tem 206 aqui quando eu juntar tudo. Então, olha só quanto é que é o somatório de 185 com 173, 8, 15 foi 1, 358. 358 é maior que 206. Por que isso acontece? Porque quando você some esses dois, você está contando o número de elementos da intersecção duas vezes. Então, você precisa remover aqui essa contagem. Por isso que apareceu esse menos aqui na equação. Então, é importante entender como é que funciona essa equação. Aqui o total é 206. Aqui eu tenho 185 mais 173. E eu vou subtrair o x. Por que eu estou subtraindo esse x? Porque eu estou contando aqui duas vezes. Na hora que eu conto aqui 185, eu conto com o x. Na hora que eu conto 173, eu conto com o x novamente. E aí, eu contei ele duas vezes. Eu preciso tirar 1. Então, vai ficar 206 igual a 358 menos x. O x vem para cá, positivo, 358 menos 206. O valor de x, 152. Então, o valor que eu tenho aqui na intersecção é 152. Ah, e se a questão quisesse saber aqui quantos são o número de elementos aqui, o número de alunos, no caso, que fazem uso só de energético? Como é que eu descubro? Eu pego 185, subtraio 152. 3, 3. Olha só. 33 faz o uso só de energético. Ah, e se eu quiser saber aqui quantos fazem o uso só de proteína? 173 menos 52. Aqui, no caso, 21. Então, esses valores também são importantes porque a questão pode pedir, né? Ou uma outra questão similar. Pode perguntar aqui quanto seria os valores aqui, quanto seria a diferença entre esses valores. Então, a questão pode brincar aqui com os resultados. Mas, nesse caso, a questão pediu exclusivamente o número de elementos da intersecção entre os dois conjuntos, né? No caso, energético Z, proteína. E a gente pode estar utilizando aqui a equação do número de elementos da união entre dois conjuntos. Essa equação, normalmente, ela vai vir assim, ó. Você tem dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B, e ela vai ser escrita como número de elementos da união entre A e B, número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos número de elementos de A intersecção com B. Essa é a forma geral usando aqui a B. Como os nossos conjuntos aqui não são A e B, são E e P, né? No caso aqui, energético e proteína. Por isso que eu utilizei aqui essas variáveis para a gente resolver o problema. Então, a alternativa correta na questão, letra B. Caso você queira baixar esse material, são 200 questões da Banca Fundatec. Questões com gabarito no final, tá? Já tem o gabarito. O link está na descrição do vídeo. Se você estiver se preparando para algum concurso da Banca Fundatec que está cobrando matemática de nível médio, com certeza, esse é o material que você precisa ter em mãos. Te vejo na resolução da questão 11. E aí